E aí pessoal, no blog do Pisata a gente vai bater um papo com esse cara aqui, o Ricardo, tudo bem? Tudo bom. Goleiro do Fortaleza que tem nove meses na cidade e já viveu muita história no clube e também na capital cearense. Vamos começar falando do Fortaleza. Por que que esse momento o torcedor tá assim, o que que tá acontecendo com o time? Tem motivo pra isso? Eu acredito muito no passado recente do clube, né, que vem de quatro anos lutando pra voltar a Série B do Brasileiro. E eu acho que é por isso que essa desconfiança é tão grande do torcedor. Mas a gente, neste momento, pede ao torcedor a confiança, que continue nos apoiando pra que esse ano a gente possa tirar esse marasmo meio a esse peso que vem aí das últimas temporadas e a gente consiga esse acesso. Mais ou menos como aconteceu contigo, quer dizer, você viveu um momento difícil, o torcedor desconfiou e não queria mais. Hoje o torcedor só quer saber de Ricardo, né, Goleiro? É verdade, eu acho que o futebol ele passa, né, por alguns momentos, não digo de crise, mas de instabilidade. E hoje, graças a Deus, a gente consegue, tem vivido bons momentos dentro do Fortaleza. Não somente o Ricardo, que conseguiu dar a volta por cima e fazer bons jogos, ajudando a equipe. Mas eu acredito que é um elenco, um elenco bastante focado, um elenco onde tá imbuído a botar o Fortaleza novamente na Série B. O que que vai fazer o Fortaleza chegar lá, conquistar a vaga? Você acha que o talento individual, de repente, um desses meninos da base, uma experiência do Marcelinho, o Chamusca, que faz um ótimo trabalho. Qual o coelho da cartola? Eu acredito que o grupo, né, eu acho que o grupo no todo, mesclando a experiência, como você falou, do Marcelinho, atletas mais jovens da base, que estão nos ajudando muito, tem nos fortalecido bastante. E o Marcelo, sem dúvida, o Chamusca é uma peça fundamental no nosso meio, no nosso jogo, né, onde ele tem nos preparado muito bem e tem conseguido manter o grupo numa união fora do normal no futebol. É claro que tem duplo sentido, e eu falo isso porque já passou, né, mas você já entrou em alguma roubada aqui em Fortaleza? Fora de campo já, eu passei um momento indo para o treinamento, né, um momento crítico onde eu presenciei um assalto, né, que foi bastante tenso o momento, mas graças a Deus não houve vítimas mais sérias, somente o roubo, então, todo dia quando eu saio de casa, eu coloco nas mãos de Deus, porque somente ele para nos livrar aí dessa maldade, dessa crueldade que está rodando não só Fortaleza, mas todo o Brasil, né. E dentro de campo? Aí dentro de campo eu acho que o momento foi... Que frio! Contra o Icasa, né, onde acabei sofrendo um gol do meio de campo, uma coisa que eu ainda não tinha presenciado, não tinha vivido na minha carreira. Foi um momento bastante complicado, onde o projeto, onde tudo no clube envolvia aquele jogo, por se tratar de um jogo de classificação para a Copa Nordeste, Copa do Brasil, e de repente, nas minhas mãos, eu deixei, poderia deixar escapar um ano todo do clube, que é 2015. Então, naquele momento, foi um momento bastante complicado para mim, para conseguir absorver durante o jogo também, porque não tinha acabado ainda a partida e conseguir manter o foco durante o restante do jogo. Foi o momento, eu acho que, mais crítico dentro do Fortaleza, falando de jogo, né. Mas sabia que Hobbit e companhia iam me ajudar e ia me livrar daquela roubada. Pagou o jantar para os caras, aposto. Obrigado, Ricardo. Valeu. O blog do Pisato continua batendo papo com esses caras do mundo do futebol, afinal a gente está podendo, né. Valeu mais um pouco. Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.